Tudo certo! Vai dar tudo certo! Vamos seimar de pé, gente! Vamos brincar de pé, vamos brincar de pé, vamos brincar de cadeira! Isso, vamos ficar mais bonito! Se a gente for alocar A nossa fé e a fé E ninguém tem muito Vai dar tudo certo! Fala, Rubinho! Fala, Rubinho!